Aí estão falando aqui, ó, trenta com o dado Dona Bela, manda ela contar aí essa trenta. Vamos entrar nisso. Caramba, bicho, a fazenda, eu já fiz a fazenda, eu fiz a terceira fazenda, eu. É, o Sérgio foi fazendeiro. A terceira, né, ainda não tinha muitas informações, é. Fiz a terceira fazenda, aí que estão falando aqui, ó, pô, trenta com o dado Dona Bela. Tem uma coisa assim, quando você... Estão falando assim, ela tinha razão. Não, obrigada. Aí a outra fala assim, quem tinha era o dado. Ah, tá bom. Como é que foi esse bagulho? Você teve a trenta forte com o dado, né? O dado, nós está namorando a Vanessa Camargo agora, né? Ah, estão falando aí, né, cara? Está rolando aí na mídia, e é isso, né? Aí pergunta se... Eu não estou sabendo direito. Camila dos Santos, você ficou com o dado Dona Bela na fazenda? Não, você teve trenta com ele, né? Não, eu fiquei com o grupo inteiro, é isso que você quer dizer? Não, eu fiquei com todos, todos estavam lá, eu fiquei com todos. Não especificamente, não. Não. Falou que você teve um peguete, ela teve um peguete lá na fazenda. Não, não, foi... Depois você namorou o cara da fazenda, teve um peão. Não, namorei ninguém, não, namorei ninguém, não. Olha, aqui é a senhora, aqui, ó. Aqui estão os... Não está bombando, vai mandar. Vai mandar. Dado Dona Bela, fala o Dado Dona Bela. Não, mas o dado, eu não tive... É que assim... Mas teve brilha, teve treta? Cara, não teve treta. Eu achei dificuldade de trocar uma ideia. Eu falei, cara, cada um está numa viagem aqui. É, cada um tem seu jeito, né? Logo, ou expectativa, cada um está num nível de cansaço. E, porra, não está rolando. Aí eu fiquei... Eu emagreci três quilos, para mim é muito. Três quilos em quinze dias, assim. Por causa do dado. Não, não é porra. Ei? Não, não. Por causa do malograma, da tensão. É, porque a parada era tensa, cara. Mas tu saiu do sério. Saiu do sério lá com ele uma vez, lá. Ah, sim. É, não. Eu acho assim, se você está dando respeito, perguntando coisas que você quer saber, para poder resolver e tal, e a parada não vem, e de repente vem uma atitude meio... Muita atitude, aí você fala, meio... Desconstrói isso aí, cara. Descontar, tem televisão vendo e tal, quer bombar, quer polemizar. É o VT, né? O famoso VT, fazendo VT. Fazendo VT. É, fazendo VT. Mas eu acho que pode ter sido uma coisa de idade também, éramos muito mais... Foi em 2009, né? Foi, porra, foi. Mas eu, assim, eu acho que eu sou mais velho que ele, né? Estou com 48 hoje, fiz ontem, ele deve ter menos. Então, eu acho que tem uma coisa de maturidade também, entendeu? Eu não suporto, assim, atitude, sabe? Se eu não venho com atitude e eu trabalho para não vir, cheio de botando banco e tal, porra, não vem assim não, porque não vai rolar comunicação, é estranho. É estranho. Então, quando eu vejo, eu falei, hum, está na cena, está no lance, não sei, julguei na hora, eu falei, não vou entrar nessa. E aí, eu mostro, né? Eu falo, cara, não vou entrar nessa. E aí, de repente, os caras, não tendo muito o que mostrar, porque aí eu só fui entender que, ó, vai mostrar polêmica, não vai mostrar coisa maneira. Aham. Babi cantando na roda, cantando, cantando, cantando. Não, não, ninguém vai mostrar. E eu cantei a beça lá, a beça de incomodar. Não apareceu uma música. Não, apareceu uma música, porque eu contratei alguém para gravar as minhas... as aparições, para eu poder entender como era contado e tal. Então, assim, depois você entende, né? Que é meio que armado, uma edição que favorece muito isso. Mas, olha, mas é para atender um público que quer ver isso. Quer ver treta, né? A verdade é a treta que é o barato da fazenda, do Big Brother. O povo quer ver isso. Você vê que esse Big Brother aí, o pessoal reclamou porque não tinha treta. Porque não tinha briga. Eu acho o melhor não ter treta. Porra, gente. Eu, particularmente, prefiro o que não tenha, porque eu fico tensa. Quando eu vejo treta, eu falo, meu Deus, pelo amor de Deus, resolve isso. Pois é, mas é isso que dá o ibope, né? Baixou a sua nebrão, baixou a sua nebrão aqui. Já vai, já vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.